Fado do TXB 1519 galera, olha o top dessa rua aqui, vamos subir o top, primeiro, não forçar o caminhão, está com sol ali, mas está com 1500 giros, 1500 giros, quer dizer, está com som, olha aí, e está subindo, à medida que você vai vir, o caminhão está perdendo força, você vai acelerando, entendeu, você não precisa subir o morro com o pé lá embaixo, aí você vai estar perigando, o que, é, você arrebentar uma correia, o 1519 já me aconteceu, de eu arrebentar a correia, aí é Deus na frente, primeiro lugar sempre, e você tem calma, e lembrar de que eu fiz os freio, aqui no vídeo, não está mostrando, mas aqui é um top do caramba, olha o retrovisor, o motoqueiro parou lá embaixo, olha lá, entendeu, aqui é um top muito forte, a primeira vez que eu vim cá, eu fiquei, sabe, é Deus mesmo, porque se eu planar o celular, olha, se ela está plana, a inclinação, entendeu, aí eu pego, olha lá, eu deito o celular para ficar de acordo com o grau do morro, mas se eu planar, olha, o morro é muito forte, estou na primeira reduzida, olha lá, 1.500, 1.600 de euro, entendeu, é, outra coisa, distribuir a carga em cima da atração, colocar um pouquinho de carga a mais, na cima da atração, entendeu, é muito bom, que ajuda, se você, eu aqui, eu que faço a carga, no silo, então, eu sei que a carga dava para subir aqui, mas se eu for na máquina, confere, olha, o material, se não tiver, se você estiver na dúvida, você sobe o eixo da carreta, entendeu, é uma dica aí que a gente vai pegando, que isso ajuda, aí, graças a Deus, é, carbone, aí, muito ótimo, é isso aí, galera, beleza, me tira aí, eu vou fazer uns videozinhos aí, ensinando, passando a corrigir e aprendendo também, né, beleza, turma, é isso aí.